Oi amigas, tudo bem? Como é que vocês estão, hein? Hoje vocês não vão me ver, porque hoje nós vamos fazer um tour pelas minhas esponjinhas de base, estão todas sujas, sim, no começo de semana é o dia que eu tive pra fazer faxina, pra pincéis, lavar minhas esponjinhas, e aí aproveitei e vim fazer esse tour pra vocês, pra mostrar as esponjinhas que eu tenho, também vou tá lavando elas, vou mostrar pra vocês como que eu lavo cada uma delas, tá? E então deixa o like do amor, se você gosta desses videozinhos de coisinhas de beleza, tá? De maquinagem, deixa um like, se inscreve no canal, temos vários vídeos de beleza aqui nesse canal, então se inscreve, fica por aqui, tá? E bora mostrar o que temos aqui, bem, essa primeira esponjinha que tá aqui, ó, que é essa toda chapiscadinha, essa daqui, essa daqui eu comprei ela numa lojinha da 25 de março, sabe essas lojinhas chinesas? Comprei lá e eu me surpreendi muito com ela, porque quando eu olhei ela desse jeito aqui, eu falei, gente, esse negócio aqui não vai prestar não, não vai dar muito certo. Confesso que eu comprei com um pouquinho de medo, mas deu certo, ela é muito boa, esfuma muito bem a base, não deixa marca, tá? Que olhando assim, parece que ela deixa marca, né? Mas não, ela não deixa a pele marcada não, tá? Então eu gostei muito dela por isso, comprei e uso bastante, ela foi super baratinha. Essa esponjinha aqui, eu gosto muito, ela incha, fica bem grandinha, quando eu for lavar ela, vocês vão ver, fica bem grandinha e ela é bem macia, bem molinha, sabe? Gosto muito dela e ela foi super baratinha, né? Essa que tá aqui é a esponjinha da Mari Saad, tá imunda, podre! Vou lavar ela já já, porque ela é a esponjinha que eu mais uso, bem dizer, esponjinha que eu mais amo, que eu mais gosto, que eu uso sempre. E eu usei ela sábado pra maquiar uma amiga, então é por isso que ela tá bem suja, assim, mas é escrito aqui... Quando eu lavar ela, vocês vão ver, é escrito aqui Mari Saad, MS, e ela faz tempo que eu tenho ela, ó, tá vendo que ela tá até machucadinha já, já tem uns dois anos que eu tenho essa esponja. E ela ainda funciona muito bem, é muito boa, eu adoro o resultado que ela dá na pele, com a base, né? Fica muito bonito, fica uma pele muito bonita, muito bem feita, então eu adoro. Já já vou lavar todas elas, vai ficar mais apresentável pra vocês, mas eu tô mostrando aqui porque, pra mostrar também o tamanho delas, né? Antes de molhar, ó, elas são tamanho normais. Essa da Mari Saad, mesmo seca, ela ainda é bem macia, sabe? Ela é bem maciazinha, bem gostosa, dá pra usar até assim, seca. Eu gosto muito dela, tô pra comprar a nova, quero a nova, vou comprar, porque agora que tá voltando às festas, né? Tô voltando a maquiar, então eu vou comprar outras da Mari, também quero a da Bruna Tavares, quero a da Bruninha também. Mas essa daqui é maravilhosa, tá? E é baratinho também. Não sei quanto que tá hoje, eu mando muito, ela dura bastante, eu uso muito, já tem mais de dois anos e, olha, ainda dá pra usar bem. A próxima que eu vou mostrar, que também tá bem sujinha, é essa daqui da Boticário, ó, e ela também é muito boa, ela também cresce bem na hora que umedece, ela fica bem gordinha, bem cheinha, eu só acho que ela é um pouco difícil na hora de lavar, sabe? A dela e a da Nina, elas são mais difíceis de lavar, não saem com tanta facilidade, sabe? Tem que ficar colocando na água morna. Geralmente eu levo elas pro chuveiro e lavo tudo no chuveiro junto comigo, entendeu? Porque a água tá quente, né? E já lavo elas por lá. Mas ela é ótima, ela também fica bem gordinha, bem cheinha, gosto bastante dessa esponjinha aqui da Boticário. Vou colocar no preço pra vocês aí, como vocês estão vendo. E ela é muito boa também, tá? Também deixa uma pele muito bonita. Aliás, todos que estão aqui deixam a pele muito bonita, muito bem acabada, sabe? Esfuma muito bem a base. Não tenho dificuldade com nenhuma dessas esponjinhas na hora de aplicar a base, então eu gosto bastante dessa da Boticário também. Essa daqui é a da Nina Secrets. Não vai dar pra ler porque também tá bem podre suja. Essa eu já tô achando que ela tá, ó, bagaçando logo, entendeu? Porque essa daqui tem pouquíssimo tempo que eu tenho ela. E ela já tá começando a querer rasgar, tá vendo, ó, em alguns pontos. Então eu achei ela frágil, entendeu? A da Marissage, tem quase três anos que eu tenho ela. Tá bagaçada? Tá. Mas não era nem pra ela existir mais, né, de tanto que eu uso. E a da Nina tem alguns meses só que eu tenho e já tá bem machucadinha, ó. Mas pensa numa esponjinha top, essa daqui da Nina, gente. Ela é muito boa. Porém, também bem chata na hora de lavar, mas bem chata mesmo. Acho que ela ainda é mais chata do que da Boticário, sabe? Ela é muito chatinha, não lava com facilidade, tem que lavar várias vezes. Talvez seja por isso que ela tá machucando logo, ó. Porque mesmo na água quente, ela é chata de lavar, sabe? A base não sai por completo, ela fica meio manchadinha. Mas ela, na função dela, né, de esfumar a base, ela é muito boa, tá? Ela funciona muito bem, resolve muito bem. Eu gosto muito dela. Só é chatinha mesmo na hora de lavar. E por último, temos aqui uma outra esponjinha da Eudora. Mas essa daqui não é. É da própria Eudora, linha Eudora mesmo. É uma pretinha. Ó, a da Nina também fica bem grande, tá? Esqueci de falar. A da Nina também cresce bastante, tá? E essa aqui da Eudora, que as duas são da Eudora, né? É da Nina, mas pela Eudora. Essa pretinha também cresce bastante. Só que aqui, ó, vendo as duas juntas assim, parece que a da Nina é mais gordinha que a pretinha, né? E as duas são da Eudora. Eu amo essa buchinha. Foi a primeira buchinha que eu comprei da Eudora. E eu adoro ela de paixão. Ela cresce bem, ela esfuma bem, ela deixa uma pele muito linda. E essa daqui eu já acho mais fácil de lavar do que a da Nina. Não sei se é porque ela é preta e eu não consigo ver se realmente ela lavou bem, né, tudo. Mas eu não preciso esfregar tanto ela. Tanto é... Vocês podem ver que até, ó, faz um tempão que eu tenho ela. Tem quase dois anos também. E ela ainda tá inteirona, ó. Tá vendo? Ela tá inteirona. E eu lavo ela sempre também. Mas eu acho que é porque não dá pra ver a sujeira, né? Por ela ser preta. Mas eu gosto demais dessa esponjinha também. Todas que estão aqui, eu adoro. Todas as esponjinhas, elas funcionam muito bem na minha pele. Deixa a pele muito bonita, muito bem acabada. Uma base bonita, sabe? Esfuma muito bem a base. Eu adoro todas as esponjinhas. Agora, minha amiga, eu vou lá lavar todas elas. E já volto mostrando pra vocês como eu deixo secando. Primeiro eu coloco elas numa bacia com água quente. Hoje eu lavo elas no chuveiro, tá? Hoje eu vou lavar elas no chuveiro comigo. Eu vou tomar banho agora e já lavo elas por lá. Mas quando eu não vou tomar banho, eu preciso lavar elas com urgência. Que eu vou maquiar alguém com urgência e tudo mais. Eu coloco elas numa travessa de vidro com água. Tampando todas elas e coloco no micro-ondas, sabe? Esquentava no micro-ondas, estive bem quentinha. Aí eu deixo elas de molho lá, no sabão neutro. E depois eu vou apertando cada uma pra poder sair a sujeira, entendeu? Por isso que eu acho mais fácil no chuveiro. Porque a gente já faz tudo isso lá, entendeu? Se não der tempo, quiser fazer fora do chuveiro, faz isso. Você pega uma travessa de vidro, coloca lá dentro. Por que vidro? Porque vidro não vai manchar, né? Que a base mancha. E o vidro não mancha, né? Não pega gordura, não pega nada. Que base é gordurosa também. Então por isso que tem que ser uma travessa de vidro. Coloco água no micro-ondas, deixo ela bem quentinha. Com sabão neutro. Pode ser até detergente, tá gente? Já lavei minhas esponjinhas com detergente. Porque ela limpa melhor. E ficou ótimo. Não estragou nenhuma delas, tá bom? Eu vou lavar elas no chuveiro agora, tá bom? E aí eu mostro pra vocês o tamanho que elas ficam depois de úmida. E como é que eu deixo elas secando depois, tá? Já volto. Pronto, gente, ó. Já lavei. Olha o tamanho dessa daqui que ficou, da Marisade. Olha. Já estão todas lavadinhas. Essa toalhinha que tá aqui embaixo, é uma toalha que eu deixo própria pra isso, sabe? Aí eu vou tirando o excesso de água assim nelas e deixo secar. Até amanhã elas já vão estar secas. E aí o que eu faço? Eu borrifo um álcool 70 em cada uma delas, depois de seco já. Mas acho que pode aplicar com elas úmidas também, tá? Tanto faz, mas tem que tá limpa, né? E, ó, tudo lavadinha, tudo limpinho. Olha essa daqui, preta da Eudora. O da Nina é esse daqui, ó. Tá vendo? Que saiu bem, ó. Escreve aqui Nina Secrets. Aqui, ó. Nina Secrets. Limpou bem na água quente. Na água morna ela limpa bem, mas na água fria ela continua manchada. Então tem que ser no chuveiro ou na água quente mesmo, no micro-ondas, tá? Mas são tudo bem limpinho, ó. Essa aqui é da Boticário. Lavou bem. Esse daqui é o que eu comprei lá na 25, ó. Bem limpinha. E o do Marisade que eu já mostrei pra vocês, ó. Todas muito bem limpinhas. Aí eu vou secar e vou borrifar um álcool 70 e vou guardar de novo no lugarzinho delas. Mas olha, gente, que emoção ver elas toda limpa. Tava agoniada com elas, tudo sujo. Mas eu precisava mostrar pra vocês como é que elas ficam maiores, né? Depois de úmida, ó. Agora é só esperar secar. Olha que macia. É muito macia essa daqui da Nina. Só esperar secar. Borrifar um álcool 70 e pronto. Essas são as minhas esponjinhas para maquiagem. Eu uso muito demais todas elas. Eu adoro todas elas. Agora eu quero comprar a nova da Marisade. Comprando, eu vim aqui e mostro pra vocês. Mas é isso. Só um resumão. Lavo elas na água quente. Geralmente eu vou no chuveiro. Já lavo no chuveiro. Aí depois eu venho, dou uma aqui, uma enxugada nelas por cima. E deixo elas aqui secando de um dia pro outro. E depois eu borrifo um álcool 70 e guardo ele no lugar que não pega pó. Tá bom? Gostar do vídeo? Deixa o like do amor. Se inscreve no canal, tá? Se vocês conhecem mais esponjinhas boas, comenta aqui que eu quero comprar. Quero comprar também o da Bruna Tavares, que falam que é muito boa. E é isso. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.